Vamos lá. Ele fala bem assim. Exemplo número 3. No circuito esquematizado, a DDP entre os terminais A e B vale 100 volts. Determina a letra A a resistência equivalente dos pontos A e B. Bacana. Letra B a intensidade de corrente elétrica no resistor de 7,5 Ohm. E letra C a intensidade de corrente elétrica em cada um dos resistores de 5 Ohm. Olha só. Primeiro a gente tem que fazer os bolsas. Quanto que vale a intensidade de corrente elétrica aqui? Vale I. Quando chega aqui no nó, ela vale quanto? Aqui ela vale I1 e aqui vale I2, porque ela divide. Tudo bem? Chegou no nó de novo, ela volta quanto? Ela vale I de novo. Isso aqui é só as nossas bolsas que vai ser importante. Deixa eu ver. Bom, isso aqui é I1 e isso aqui é I2. Vamos lá. Letra A. A resistência equivalente entre os pontos A e B. Primeiro lugar, eu vou desenhar esses bichinhos aqui de encanto, porque isso aqui é importante a gente aprender. 7,5. Aqui vale 5 Ohm. Bom, estão em paralelo, não é verdade? Paralelo vai ser o quê? Produto dividido pela soma. Que vai ser 5 vezes 5 dividido por 5 mais 5. Mas, pelo fato de resistores serem iguais, a resistência equivalente vai ser o quê? Vai ser pegar e dividir por 2, né? No caso, vai dar 2,5 Ohm. É como se ficasse 5. Então, vai ficar como? Que vale 2,5 Ohm. 2,5. Quanto que vai dar isso daqui? Quanto que vale a resistência equivalente aqui? Vai ser? Sério, vai ficar soma. 7,5 mais 2,5. A resistência equivalente vai ser igual a quanto? 7,5 mais 2,5 vai ser igual a 10 Ohm. Isso foi fácil. Letra B. Ele quer saber a intensidade de corrente elétrica no resistor de 7,5 Ohm. A intensidade de corrente elétrica que passa no resistor de 7,5 Ohm vai ser a intensidade de corrente elétrica do sistema, porque aqui vale quanto? Aqui vale I. Oi? Bom, a intensidade de corrente elétrica que passa no resistor de 7,5 Ohm vai ser a intensidade de corrente elétrica do sistema, porque ela vale I. Portanto, a tensão é igual a R vezes I. Que tensão é essa? Vai ser a tensão entre os pontos A e B. Quanto que vale essa resistência? Tem que ser a REC. Quanto que vale o I? Não, vale I mesmo. Olha lá. Quanto vale a tensão entre pontos A e B? Vale 100. Quanto que vale a resistência equivalente aqui? A resistência equivalente aqui vale 10 Ohm. A intensidade vale I. Senhores, pensem com calma. Isso daqui não é difícil. Não é difícil. Isso aqui vale 10 Ampere. Letra C. Quanto que vale a intensidade de corrente elétrica em cada um dos resistores de 5 Ohm? Nesse caso aqui é fácil. Nesse caso aqui é fácil. Lembra que eu falei que quando chega no nó, a intensidade de corrente elétrica é proporcional? Bom, aqui vale 5, aqui vale 5. Supõe-se, portanto, que as intensidades de corrente elétrica que passam para cada um serem iguais. Nesse caso, pelo fato de os resistores serem iguais, a gente vai dividir a intensidade de corrente elétrica por 2. Então quanto que vale aqui? I1 é igual... Desculpa. I1 vai ser igual a I2, que vai ser igual a I sobre 2, porque divide pela metade. Portanto, I1 é igual a I2, que é igual a 10 dividido por 2. Isso aqui vai dar 5 Ampere. Tudo bem? Mas o Henrique vai ser sempre assim, igual? E quando os resistores forem diferentes entre si? Vamos fazer esse exemplo agora. Se for exemplo 3, vamos lá para o exemplo 4. Já, continuando aqui, exemplo número 4. Ele fala aqui o seguinte. O resistor de 4 Ohm de circuito é percorrido por uma intensidade de corrente elétrica I igual a 3 Ampere. Então, significa que a intensidade de corrente elétrica é igual a 3 Ampere. Determine, letra A, a resistência equivalente entre os pontos A e B, a DDP entre os pontos A e B e a intensidade de corrente elétrica no resistor de 6 Ohm e no de 3 Ohm. Bom, letra A, ele pergunta a resistência equivalente. Não precisava nem ter falado isso, não tinha tido o que fazer de qualquer maneira. Vai ficar como esse daqui. Vou redesenhar aqui o circuito. 4 Ohm. 4 Ohm. 6 Ohm. Como eu já falei para vocês, tem que começar de fora, né? De fora para dentro. Vou poder fazer o cálculo aqui. Aqui vale 3 Ohm. Vamos lá, aqui vai ficar como em paralelo. Em paralelo fica como o cálculo? Fica produto dividido pela soma. Vai ficar 6 vezes 3 vezes 8, dividido por 9. O que vai dar 2 Ohm. Então, vamos redesenhar esse bichinho aqui. Beleza. Agora, eles ficaram como? Ficaram em série. Fica fácil aqui. Quanto vale REC aqui nesse caso? Vale 4 mais 2 mais 2. REC vai ser igual a quanto? 4 mais 4. REC vai ser igual a 8 Ohms. Pronto. Acabei parado. Na letra B, ele quer saber a DDP entre os terminais A e B do circuito. É por isso que ele pediu para fazer a letra A resistência equivalente. A DDP entre os pontos A e B é a DDP total do sistema. DDP deste ponto até este ponto. Portanto, tem que ser a resistência equivalente total, multiplicado pela intensidade de corrente elétrica do sistema. Ora, eu tenho essa intensidade? Tenho. Porque ele disse que a intensidade de corrente elétrica que passa no resistor de 4 Ohm vale 3 Ampere. Aqui no resistor de 4 Ohm vale I. Vamos terminar esquecendo de fazer o rascunho. Aqui vale quanto? Aqui vale I. Quando chega no nó de gríde a corrente elétrica. Proporcionalmente. Aqui vale quanto? I1. E aqui vale quanto? I2. Então, vai ficar quanto? Quanto vale a resistência equivalente aqui? A resistência equivalente vai ser igual à resistência equivalente do sistema, que vale 8. Multiplicado pela intensidade de corrente elétrica, que vale quanto? Vale 3. Portanto, a tensão entre o conto A e B valem 24 volts. Na letra C, ele quer saber a intensidade de corrente elétrica em cada um dos resistores de 3 Ohm. Em primeiro lugar, pessoal, eu tenho que descobrir o seguinte. Quando ele pergunta quanto equivale a intensidade de corrente elétrica em cada um dos resistores de 6 Ohm, ele tem que lembrar de uma propriedade. Em resistores em paralelo, a intensidade de corrente elétrica é diferente para cada um. A tensão aqui vale tensão 1 e aqui a tensão quanto vale tensão 2. Mas eu sei que a tensão 1 é igual à tensão 2. Então, o meu primeiro raciocínio vai ser descobrir a intensidade de corrente elétrica só desse pedacinho aqui. Só desse pedaço aqui, desses dois aqui que estão em paralelo. É fácil. Em primeiro lugar, eu sei que a resistência equivalente aqui vale 2. Concorda comigo? Então, eu vou tratar como se aqui fosse um resistor só. A tensão aqui vai ser o quê? Resistência multiplicada por I. Quanto que vale a resistência equivalente aqui? Vale 2. Multiplicado pela intensidade de corrente elétrica do sistema, que vale... Vale 3, que ele já tinha falado também. Então, a tensão só nesse pedaço aqui vale quanto? Vale 6 volts. Tudo bem? Dito isso, se eu já sei a tensão só desse pedaço, fica fácil. Vou fazer o primeiro cálculo para o resistor de 6 ohms. Como é que vai ficar? Tensão é igual à resistência... Vou chamar esse aqui de resistor 1. E esse aqui vai ser o meu resistor 2. Tudo bem? Vai ser resistor 1 multiplicado pela intensidade de corrente elétrica. A voltagem que passa por ele é 6 volts. Multiplicado pela resistência 1, que vale quanto? 6 multiplicado por I1. Esse I1 vai ser igual a quanto? 1 ampere. E para o outro? Tudo de 3 ohms. Como é que vai ser o cálculo? Tensão é igual a R2 multiplicado por I2. A tensão vale 6. A tensão que passa neles, não é de sistemas. A resistência 2 vale quanto? 3 multiplicado por I2. I2 vai ser igual a 2 ampere. Obviamente, observe que o cálculo tem sentido. Porque a intensidade de corrente elétrica 1, mas a intensidade de corrente elétrica 2, tem que ser igual à intensidade de corrente elétrica total do sistema. Senhores, isso aqui não é complicado. Vai dar um pouco de trabalho, mas sinceramente, não é muito complicado. Ok? Vamos tentar fazer alguns exercícios agora. Não é tão bom. Ok? Não.